Voltamos com o nosso Tome Ciência, que aproveitou todo um processo redondo de comemoração da SBPC nos seus 70 anos, para começar a discutir um pouco qual é a influência, a participação da SBPC nesse processo político. E, para isso, nós temos a presença do Otávio Velho, que é presidente de honra da SBPC e do Carlos Fidelis Ponte, que é um especialista em estratégias de desenvolvimento atuando lá na Fiocruz. Bem, nós estamos aqui falando que na ditadura, apesar de toda a repressão, houve um interesse grande da parte dos generais no desenvolvimento científico e que talvez não seja tão correspondido no processo de redemocratização. Mas, de qualquer maneira, a SBPC acaba de adotar como estratégia defender uma agenda para o futuro, a Agenda 2030. O que é essa agenda? Qual é a forma de explicá-la, Carlos? Essa é uma agenda internacional. São os objetivos do desenvolvimento sustentável. Não é uma agenda brasileira. O Brasil aderiu a essa agenda e tem lá uma série de metas a serem atingidas e que, na atual situação, a gente duvida que essas metas possam ser atingidas, principalmente considerando os cortes nos recursos, o congelamento, a Emenda Constitucional 95, que congela por 20 anos os gastos e investimentos do Estado. Aí fica difícil de atingir esses objetivos. De todo modo, essa agenda, politicamente, é muito importante porque ela coloca um marco e coloca as questões e um roteiro para se alcançar. E, ao mesmo tempo, a denúncia. Sem esse investimento não se chega ao que se estabeleceu mundialmente. Ao que o mundo quer. Ao que o mundo quer. E o que o Brasil assinou como participante desse esforço. É. De certa maneira, serve para marcar uma posição que sempre foi coerente da SBPC, de defesa e de valorização da atividade científica. Sim. É isso, Otário? É. E também, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado. Eu concordo que, realmente, no período militar, paradoxalmente, de fato, houve, no caso brasileiro, algum interesse na manutenção e no desenvolvimento da ciência. Mas isso não significa que, nos períodos democráticos, também não tenhamos tido avanços muito significativos. O que acontece é que, no Brasil, isso, acho que, como eu até sugeri que isso veio desde o século XIX, no certo sentido, falta um certo planejamento, um certo projeto de país que dê continuidade. Então, nós vivemos com esses surtos, em que você, em determinado momento, você tem, realmente, uma melhoria da situação e, nos últimos anos, inclusive, pela atuação, inclusive, das próprias instituições, como a SBPC e da comunidade científica também, mas nós temos também momentos em que as coisas ficam prejudicadas. E eu diria que, o que eu diria, sim, que, nesse período dos últimos anos, tem se tornado mais complicado, talvez esteja sendo a perda de uma noção de projeto de soberania nacional. Eu acho que, realmente, nós estamos vivendo um problema nesse sentido, realmente. Então, mesmo o desenvolvimento que se faz, às vezes, se perde um pouco de vista a necessidade de uma política de Estado que faça com que, por exemplo, em um determinado momento, você até possa estar gastando mais, entre aspas, com algum tipo de custo na produção de alguma coisa dentro do país, mas que isso reverterá para o desenvolvimento futuro. Essa noção mais de longo prazo é que me parece que tem sido perdida. Isso, associando com o desenvolvimento, cara, sem, por exemplo, nós temos exemplos, muitos, Coreia, com a questão do avanço educacional da população. Ou seja, cada vez mais, com a tecnologia, é necessário que o cidadão tenha uma melhor formação. E isso aí engasga, como na linha do que o Otato está falando, é com a capacidade formadora do país e o aproveitamento que as indústrias fazem isso, que é muito pouco. Você tem estudos que mostram isso. É muito pouco aproveitado. A gente importa produtos e ideias e não usa as ideias brasileiras para melhorar os produtos. Acontece que nós produzimos, nossa ciência básica, forte. Agora, existe um gap entre a produção do conhecimento e o desenvolvimento tecnológico. Entre o tubo de ensaio e a vacina correndo lá fora. Esse gap, em geral, nossas indústrias demandam muito pouco da academia, da produção científica. Porque nossas indústrias são montadoras. Nós pagamos royalties. Nós montamos coisas que foram desenvolvidas lá fora. Nós temos pouca tradição de montar. E quando nós conseguimos isso, nós acabamos vendendo. É o caso, por exemplo, da Embraer, que tinha ali a cadeia toda. A Petrobras, que está sendo... É a tendência privatizante. A tendência privatizante, de algum tempo para cá, vem crescendo. Se você ver uma instituição como a Embrapa. A Embrapa, ela tinha todo o componente do desenvolvimento, produção do conhecimento, desenvolvimento tecnológico e direto ao mercado lá. E ela modificou por completo a situação do campo. A Embrapa é uma das que se fala em privatizar. Então, a gente cria e somente o Estado pode criar, porque a iniciativa privada não vai botar recursos em uma coisa que ela acha arriscada. Capital de risco é algo que é um mito. Isso parece que é uma marca do Brasil, porque alguns Estados e países capitalistas, de certa maneira, apresam o investimento de nova tecnologia, com a informática, com o mundo moderno. Cada vez a própria criação tecnológica é produto. Eu diria que nenhuma potência mundial chegou e se mantém onde está, sem um Estado forte por trás. É assim nos Estados Unidos, é assim na Inglaterra, na Alemanha, no Japão. Porque, note, esse apoio pode ser direto, tendo as estatais, ele pode ser na construção de infraestrutura, ele pode ser com subsídio às universidades, ele pode ser pela compra. As Forças Armadas Americanas, quando compram, e elas não compram só armamento, elas compram medicamento, elas compram telefones, elas compram computadores, elas compram... Imaginem o que... Então, ela garante a indústria local que a indústria vai receber. Então, a indústria local pode, inclusive, ampliar o seu parque, já pensando em atender à demanda do Estado. Então, o Estado funciona assim e funciona nos fóruns internacionais, fazendo cumprir acordos de propriedade intelectual, forçando acordos bilaterais para ampliar o triples, que é o acordo de propriedade intelectual, ampliar, ele já é terrível, do meu ponto de vista, para os países periféricos. Se torna ainda pior para aqueles que não estão investindo. E o que você tem por trás é um Estado agindo o tempo todo, agindo de várias formas, diretamente, indiretamente, por via de compras, por subsídios e fazendo ligações de parcerias público-privado. Isso tudo existe, mas não é a iniciativa privada que faz rodar essa máquina. Quem faz o pontapé inicial é o Estado. E é ele que mantém ela girando. E a gente aqui parece que ignora isso. E a questão do Estado, Otávio, ela também está na parte de formação, onde os cientistas são importantes como ponta de linha, porque sem uma educação básica você não vai ter uma boa formação científica. Também é uma necessidade romper esse gargalo. É, sem dúvida nenhuma. Embora eu até concordo com você também que a nossa iniciativa privada é tímida, e realmente precisaria desenvolver mais essa capacidade de correr riscos também, ou não ficar apenas jogando o seu capital no sentido dos ganhos financeiros. Isso realmente é importante. Mas, ao mesmo tempo, é isso que o Carlos diz também. O Estado é fundamental para orientar nessa direção. Eu acho que isso realmente é importante. Nós aqui criamos um mito de que o resto do mundo, as coisas se dão através do mercado livre, sem interferência do Estado, e que por isso nós temos que seguir esse caminho. Isso é um equívoco. Não é assim que as coisas acontecem no resto do mundo. O Carlos pode falar mais sobre isso do que eu. Mas o que eu percebo hoje, inclusive o depoimento de colegas, é no sentido de que, de fato, essa presença do Estado é fundamental em toda parte. Não é verdade que isso seja uma representação do atraso. É porque somos atrasados, é que temos um Estado grande. Não é bem assim. Realmente não é assim no resto do mundo. Já que você falou da representação do Estado, nessa importância de se criar, de se fazer a ciência, a gente tem uma relação da SBPC com o Estado sempre reivindicatória. Eu acho que, não sei se teve algum período dessa história, e você faz parte dela também no bom trajeto, que não houvesse reclamação quanto às verbas do Estado para poder se desenvolver pesquisa científica, não? É verdade. É verdade. Isso tem sido sempre um problema. Mas aí, até certo ponto, isso faz parte do jogo democrático. Faz parte dessa disputa pelos vários setores. Mas é verdade. Temos esse problema. Mas temos também a presença dos cientistas como formuladores, não apenas como reivindicadores. É o lado das humanas. É, mas não só das humanas. Mas, às vezes, eu tenho a impressão que os colegas de outras áreas têm muita competência política também, na capacidade de formular projetos e de influir no Estado, ou até de atuar dentro do aparelho de Estado também. Eu acho que isso tem sido importante também. Até porque a gente tem uma boa quantidade de pesquisadores que trabalham para o Estado. Exatamente. O próprio Museu Nacional, ou a Fiocruz, são dois exemplos de produção de ciência dentro da estrutura do Estado. É verdade. Até porque, como falávamos antes, a indústria tem pouca iniciativa no sentido de estimular esse desenvolvimento criativo, científico, da novidade que faz vender, que é como hoje. Parece que o exemplo maior seria mesmo essa área da informática, a área dessa tecnologia que surge a cada dia mudando os produtos. A gente está com o celular na mão porque alguém transformou a descoberta em produto. Isso é dificuldade. Bem, nós vamos a mais um intervalo para a última parte do nosso programa já já. Guarde aí.